No Vale do Aço, em Patinga, também teve programação especial, por isso é importante manter o estoque de sangue abastecido. Os repórteres Marcos Lessa e Rodney Ferreira trazem a reportagem. Um ato de solidariedade que salva vidas e é praticado pelo Neverton, que há 20 anos é doador voluntário em Patinga. Ele conta que, sempre que pode, colabora com o setor de hemoterapia do Hospital Márcio Cunha, onde os estoques de sangue estão em baixa. É um gênero de caridade, uma doação de sangue pode estar salvando vidas e é um bem humanitário que é necessário. Ajudar o próximo sempre foi o lema da Matiene. Há dois anos, ela se tornou doadora voluntária e busca se tornar referência para outras pessoas. Faço minha parte, tanto em ajudar e também motivar as outras pessoas, família, amigos, a quem puder. O Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado dia 14 de junho. A data alusiva à campanha Junho Vermelho busca conscientizar e incentivar mais pessoas a praticarem esse ato de solidariedade. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, apenas 1,6% da população doa sangue. O índice é considerado baixo se comparado com a Europa, que chega a 5%. Geralmente, no Hospital Márcio Cunha, em Patinga, o número de voluntários para manter o banco de sangue varia de 40 a 50. Porém, por conta do outono e inverno, o número de voluntários chega a 20 a 30 pessoas. Segundo a hematologista do Hospital Márcio Cunha, as campanhas são extremamente necessárias para a conscientização do doador voluntário, principalmente nesta época do ano. Houve uma queda em torno de 20 a 30% das doações, justamente porque é o mês que se inicia o inverno. E aí é onde a gente tem o maior número de doadores com infecções respiratórias, gripe. E aí, na legislação, esses doadores têm que aguardar um período de memória para estar fazendo a sua doação. Então, a gente tem essa baixa nesse período. Por isso que a gente chama nesse mês, tenta lembrar que a gente comemora esses 14 de junho, que é o Junho Vermelho, para tentar lembrar a população dessa importância da doação e também homenagear os que estão vindo. Para ser um doador, é preciso ter uma vida saudável e ter idade entre 16 e 69 anos. E atenção, quem se vacinou contra a Covid ou influenza precisa aguardar um período para a doação. Pode doar pessoas entre 16 a 69 anos, sendo que os doadores de 16 a 17 anos têm que ter uma autorização, do responsável legal, e a primeira doação tem que ser antes dos 60 anos. Tem que estar em condições boas de saúde, não pode estar gripado, alimentar adequadamente no dia, hidratar também adequadamente. Existem outros critérios, que são os critérios, normas do Ministério da Saúde, que durante a entrevista clínica nós vamos avaliar, conversar com esse doador. Se ele foi inapto naquele momento, não quer dizer que ele não possa doar futuramente, então ele pode estar retornando e fazendo sua doação posterior. Bom, no caso de Patinga, para doar sangue, o doador tem duas opções. Ir à unidade 1 do Hospital Márcio Cunha, em Patinga, no guichê da hemoterapia, e fazer o agendamento presencial. Ou, se preferir, pelo telefone DDD 31 38299600, 38299600.